Dá uma machadada na cabeça dela, vou falar. É, dá um tiro. Dá uma pasada nela. Já resolveu o problema da sala. Meu Deus, era brincadeira. Não tem nem como colocar ela no viveiro, gente. Tá bom, não. Não tem nem como, não. Meu caralho. Tá com o negócio armado. Ah, dá tipo, vem. Tá com o negócio. Só carinha de afim. Assim.